Gestores do setor energético consideram fundamental evitar que o cenário ruim da economia fique ainda pior com o racionamento e possíveis apagões. A reportagem é de Marcelo Matos. Ministro da Economia, culpa escalada dos alimentos e energia pela inflação no Brasil. Paulo Guedes ressalta que a alta é mundial, mas no país os itens respondem por metade do índice oficial. Guedes está nos Estados Unidos para evento no Fundo Monetário Internacional e do G20, o grupo das maiores economias do mundo. Aqui no Brasil, o consumidor sente o peso do carrinho mais vazio, porém mais caro a cada visita ao mercado. No setor produtivo, após a falta e aumentos de insumos, a grande preocupação é a conta de energia mais pesada. A Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres se comprometeu a atender ao apelo do governo para uma economia de energia. O diretor técnico da Brasse, Felipe Soares, considera que é fundamental evitar o pior cenário de racionamentos e apagões. A cada indústria vai saber precificar a sua oferta, não necessariamente causando desabastecimento, mas precificando flexibilidades que sem um estímulo financeiro adequado elas não seriam ofertadas. E para o operador do sistema isso é muito importante, de modo a utilizar essas flexibilidades em substituição a recursos mais caros. A falta de água nas represas afeta as usinas hidrelétricas. Assim, entram em operação as termoelétricas, com custo mais elevado, portanto. Esses valores são transferidos aos consumidores via a bandeira vermelha e também a bandeira de escassez. O diretor da Abine, Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, Marcelo Machado, avalia o risco da falta de energia no país. O risco obviamente existe, mas existe também uma inteligência bastante grande hoje do sistema e o sistema brasileiro é extremamente robusto, está totalmente interconectado através de linhas de transmissão e você tem uma matriz energética aí que vem se transformando. A questão dos 20 anos atrás a gente tinha uma preponderância ainda muito maior de hidroeletricidade e hoje você tem as energias renováveis entrando. O governo federal busca incentivar a redução do consumo com descontos. Até dezembro, quem baixar em 10% a utilização da luz receberá um bônus de 50 centavos para cada kilowatt-hora entre setembro e dezembro de 2021, na comparação com o mesmo período de 2020. O ministro da economia Paulo Guedes, ele apresenta aí uma parte do problema, é uma meia-verdade, quer dizer, de fato há um problema global da inflação, esse problema tem relação inclusive com a retomada econômica em muitos países, o que pressiona os preços para cima, há uma demanda por alimentos também mais alta. No entanto, no Brasil a questão é agravada pela crise hídrica, de verdade, que também pressiona os preços dos alimentos e o preço da energia, mas também pelo câmbio. Nós temos um dólar cada vez mais alto e isso, por exemplo, faz do Brasil uma grande vitrine de compra de produtos, porque fica mais barato para outros países comprarem no Brasil alimentos e outros produtos, mas principalmente alimentos, dado que a desvalorização do real faz com que os preços fiquem mais baixos. Isso faz com que haja um desabastecimento aqui dentro e isso pressiona os preços ainda mais para cima. Então, o presidente, o ministro da economia, eles têm sim que fazer algo a respeito. A inflação não pode crescer nesse nível e o Brasil, segundo a expectativa, a estimativa da OCDE, pode ser o terceiro país com maior inflação do mundo. Queria só reforçar em relação à questão da energia, do aumento do custo e da crise que vem gerando isso, que é a crise hídrica, a importância de todos nós brasileiros economizarmos energia e água, porque a energia está sendo afetada pela falta de chuvas. Então, se a gente economiza água também, a gente está poupando o uso de termoelétricas, facilitando o uso de hidrelétricas. O governo vem enfatizando isso já há algum tempo, o próprio presidente tem lançado essa campanha, Apague um Ponto de Luz. E só lembrando que o Brasil vai entrar agora no período mais quente do ano, então boa parte do país utiliza muito ar-condicionado. Em alguns lugares, realmente, quem tem condições de usar ar-condicionado, ventilador, usa, porque é desconfortável a temperatura. Aqui no Sul a gente não sofre tanto, mas a gente precisa lembrar disso, de economizar, usar o mínimo possível esses aparelhos que consomem demais, para também todo mundo dar sua parcela de colaboração para enfrentar essa crise hídrica que continua forte e a crise elétrica também em consequência disso. Obrigado. Obrigado.